Fala galera, eu sou Brunauts, nesse vídeo de PK-XD vamos falar sobre o item especial e também sobre bug nos preços do PK-XD Então é um vídeo muito importante pra galera, principalmente se você conhece alguém que joga em um formato que você vai assistir nesse vídeo Então fica de olho nesse vídeo até o final que é muito importante e compartilha pra seus amigos pra que eles não sejam prejudicados Deixa teu like nesse vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Muito bem galera, vamos começar então com o item especial que chegou do novo pacote aqui no PK-XD Depois eu coloco o preço aí pra vocês verem, acho que até vocês já viram os valores Mas de qualquer maneira, vamos aqui olhar este item O item é como se fosse um porta-retrato, entretanto ele fica na área externa da casa galera Eu vou editar então aqui ó, a minha casa, certo? O item eu acho que ele esteja, não sei se ele está no jardim Não, ele deve estar em brinquedos ou letreiros, vamos verificar aqui, tá aqui ó Então este item, olha só que da hora mano Então a gente já teve uma sequência de porta-retratos aqui no passe Que a gente mostrou pra vocês aí nos vídeos anteriores Mas agora chegou um novo sistema Ele fica como se fosse flutuando galera, bem da hora Bom, eu coloquei aqui agora o item Agora deixa eu vir aqui pro lado de fora Pelo de bola E aqui está o porta-retrato Aqui o mesmo sistema acontece A gente toca aqui e escolhe uma imagem da IUNI Eu vou escolher uma e já mostro pra vocês, saca só Bom galera, vou tirar essa foto aqui agora Vou publicá-la na IUNI Vou escolher agora lá no painel do item especial Vamos dar uma olhada como é que ficou Compartilhar no feed Agora eu vou escolher essa imagem ó Eu toco aqui em escolher Depois eu vou marcar a opção lá em cima de voltar E aqui está galera Olha só como ficou bacana mano Este item aqui na minha casa Eu posso colocá-lo assim de frente pra casa Como também eu posso rotacionar o item né Então ele não fica apenas aqui nesta etapa Eu vou rotacionar aqui só pra você ver como fica Vamos dar uma olhada aqui como é Essa experiência mano Vamos ver se fica da hora aqui o item especial Bom, vou rotacionar pra cá Você pode rotacionar pro lado que você quiser Tá bom? É apenas um exemplo aqui no vídeo Ó, rotacionei e olha só A aparência é bem interessante né mano Mas eu acho que de frente combina melhor Então é isso galera O item é esse Vamos ver quanto custa agora este item Vamos nessa! Bom galera, então tá aí ó O preço do pacote ele custa R$16,90 Termina em 9 dias e 13 horas De acordo com a gravação deste vídeo Item especial então aí pra o pessoal do Brasil R$16,90 Se você quer ter este item Dinheiro da vida real O que eu mostrei aí anteriormente É um item legal Um item top até Dá pra mostrar várias fotos maneiras Principalmente se você tirou aí com algum administrador Agora vamos falar sobre os bugs do PKXD com os preços E vamos nessa! Muito bem pessoal Estou aqui com a gente Z Pra que a gente possa ver E analisar os preços dos pacotes Porque pro Brunot não aparecem todos E a gente vai fazer um comparativo aqui com vocês Na minha loja do PKXD Vocês estão percebendo Onde tem o passe de temporada Ele está custando R$7,99 Tem o passe também acelerado Que custa R$9,99 E tem no Clima Valentine Só que esses aqui são por gemas De boa Aqui está tudo ok Legal aqui também Futebol americano 80 gemas Só que no estilo quarterback Está custando R$1,99 E o pacote volta às aulas Com o quarterback Junto né Os dois pacotes Está por R$3,99 Eu até no primeiro dia Da apresentação da atualização Valentine's Day Disse Os pacotes estão baratinhos Os preços e tal E causou um pouco de estranheza Porque algumas pessoas falaram Desktop Que é a versão de computador Quem está jogando na versão de computador Você também que joga na versão de computador Deve ficar atento Porque quando você for pagar Esses pacotes Possivelmente Esses valores vão se converter De dólar para real Então esses valores que a gente está vendo aqui Galera São em dólar Eles não estão em real Algumas coisas Se não me engano Até apareceram É por dinheiro em real Então está gerando um pouco de confusão Por exemplo Na imobiliária aqui do PKXD A Casa Shop Relo Kit Bang Está por R$17,99 Eu até achei estranho Porque estava bem mais barato Hein galera Aqui também a outra da Relo Kit R$12,99 Agora vamos fazer uma análise Olhando quanto está custando Esses pacotes em real Para a gente ver A diferença de preço Então vamos nessa Bom galera Então estou aqui Com a conta que eu acabei de criar Só para a gente fazer esse teste Vamos ver aqui os pacotes Na versão Mobile Vem aqui na nossa lojinha Temos o pacote iniciante Passo de temporada Olha o preço do passo de temporada R$27,90 Legal? Então Olha a diferença aí de preço Se você que está jogando aí Na versão Desktop Vou colocar agora com agente XD Para que você possa ver Está aí R$7,99 Então Por isso que está tendo Essa diferença Essa oscilação aí de preço Passe acelerado aqui Para quem está na versão Também Mobile A gente tem Por quanto vê aí Produção por gentileza R$34,90 Galera Então R$34,90 É o valor Do passe acelerado Tem outros pacotes aqui O item especial Ainda está disponível Estilo Hello Kitty Que o pacote está aí De volta Tem o Sunryu Packs R$22,90 Esse item Se não me engano É R$4,99 Na versão Desktop R$22,90 O Betis Maru Vamos dar uma olhada Também nos outros itens No Clima Valentine Está tudo ok Aqui As quantidades de gemas E o XD Plus E o XD Light R$9,90 E R$16,90 O XD Plus Fique atento aí Você que joga na versão Desktop Para depois Não ter uma confusão Aí na hora De pagar a fatura Do seu cartão De crédito É importante Você compartilhar Esse vídeo Porque se você For pegar os valores Em dólar E converter Para o real Acaba saindo Até mais caro Galera Para você ter ideia O pacote Volta às aulas Aqui no Brasil Custa R$10,90 Já na versão Aí Desktop Que está aí Em dólar Está R$3,99 R$4 Vamos arredondar Você pegar 4 vezes 5 E 10 Dá mais de R$20 Ou seja Você iria pagar Dobrado O valor do pacote Então tem que ficar Atento aí Porque o dólar Aparentemente Vendo assim Fica mais barato Mas quando vai fazer A conversão Sai bem mais caro Então tem que ficar Atento Fazer as compras Eu acho que no momento É só indicado Na versão mobile E não desktop Até que a equipe Solucione Esse problema Finaliza aí No like Compartilha aí Essa informação Você que viu aí O pacote No início do vídeo O item especial E também Esses bugs Que estão ocorrendo Aqui dentro Do PKXD Pode ser que Quando você esteja Assistindo esse vídeo Já tenham corrigido Na versão desktop Se tiver melhor ainda Mas de qualquer maneira A gente informou aqui Para você E a nossa função É essa Informar Comunicar E trazer muitas novidades De PKXD Valeu galera Até a próxima E tchau 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 Tchau